E a gente continua falando de música boa, música de qualidade, porque hoje a nossa atração musical é ele, o Iuri. O Iuri já se apresentou aqui no nosso Tem de Tudo, manda muito bem, tem um nome já super consolidado no cenário musical do Piauí, mas agora eu fiquei sabendo, Iuri, que você está já com as malas prontas, embarcando num novo projeto. Conta pra gente. Bom dia, gente. Bom dia, Shirley. Mais uma vez, queria agradecer à TV Cidade Verde por sempre disponibilizar espaço para a minha carreira. Pois é, estou fazendo 20 anos de carreira de música no próximo ano e gravei um disco recentemente, que lancei agora em junho, e estou em processo de divulgação dele. Então, tomei essa decisão durante 2020. Em 2021, fui por duas vezes passar uma temporada em São Paulo, com vários trabalhos, tanto na música como no audiovisual também. Participei de algumas paródias para a Netflix, com o Whindersson Nunes lá. E isso me deu bastante coragem para tomar essa decisão para ir de vez para São Paulo, tentar... Tentar não, conseguir divulgar meu trabalho lá. Toquei em 2020 lá em casas importantes, lá de São Paulo. E acredito que seja mais perto do Rio, de Minas, de vários lugares que proporcionem mais oportunidade para a minha carreira. Iuri, eu sei que são passos, decisões que a gente tem que tomar em prol de um sonho, de um objetivo. Desejo todo o sucesso do mundo para você, que Deus vá abrindo todas as portas e todos os caminhos para você. E sei também que uma carreira de 20 anos aqui, você deixou uma história já. Imagino que para os seus amigos, os seus fãs também, te ver partindo, fica aquela pontadinha no coração, apesar de todo mundo estar torcendo por você. Então, vai ter um show de despedida também, né? Pois é, cara. Foi uma coisa, foi um pedido, assim, de muita gente dizendo, ah, a gente tem que organizar. Então, eu decidi fazer amanhã, né? Na sexta-feira, a partir das 20 horas, às 8 horas, vou estar me apresentando com a minha banda lá na Nossa Senhora de Fátima, ali no Ruts Café. E vou fazer um show super especial, vão ter vários convidados. O Gustavo Baião, que é um cantor nacionalmente conhecido, que mora aqui em Teresina. Sandro Moura, meu irmão Matheus Kê, o Lários Lima, que toca comigo há muito tempo já. E vários convidados, amigos que vão estar lá e eu vou chamar no palco para fazer com a gente. E vai ser uma festa super legal amanhã, às 20 horas, no Ruts Café. Lá no meu Instagram, tem várias informações para quem tiver interesse, no Yuri Música, arroba Yuri Música. Me segue lá e a gente conversa. Tá certo, Yuri. Tenho certeza absoluta que vai ser um momento muito especial para você, onde você vai rever os amigos e absorver também a energia positiva de todo mundo que está, ó, torcendo por você e na sua plateia sempre, tá certo? Muito obrigado. É o seguinte, você sabe que a gente sempre vai para o nosso intervalo com música boa. A gente vai ouvir o Yuri, não desgruda daí, que no próximo bloco a gente vai bater um papo muito interessante sobre harmonização facial. Você tem alguma dúvida? Pois fica ligado aí com a gente, tá? A gente volta em instantes, mas antes tem música boa, música de qualidade. Ficamos tão bem, só nós dois, é como feijão e arroz, nem somos tão zen, o que é que tem? Nós somos muito além e depois nossa transa, só quem ama a vida nos proporciona muito mais. Eu sou teu refém nessa trama de um filme sem vilão, são dois coadjuvantes figurantes, mas sem um diretor. E o amor, a paixão, essa chama, a vida nos proporciona muito mais. Sou eu e Priscila nessa vida infinita. É feito um verão no coração, é como arroz e feijão. Papara, 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 papararirara. Sou eu e Priscila nessa vida infinita. É feito um verão no coração, é como arroz e feijão. É feito um verão no coração, é feito um verão no coração. Música 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 Amém.